Vamos lá pessoal, estamos mais uma vez aqui no 1580 Vou gravar um vídeo aí para vocês Essa luz vermelha aí, tem um sinalzinho como se fosse um retorno E ao mesmo tempo parece com a cavaladura da pata do cavalo Ele acende no painel do carro eletrônico 1580, eu não sei se os outros cavalos também acendem Então o menino viu, o rapaz viu lá no Instagram o vídeo que eu coloquei E perguntou, o que era isso aí? Aí com esse carro que veio com o manual, eu fui olhar o que era Essa laranja aí é o fremotor, tá ligado? E essa vermelha, aí eu vou explicar para vocês agora o que é Essa vermelha aí, lá no manual está dizendo que ela acende quando dá algum problema no carro A temperatura alta, a temperatura sobe muito Aí para não dar problema no motor, ele acende essa luz aí e corta a rotação Corta a rotação no motor Nesse caso aqui ele não está cortando a rotação, ela continua acesa né Eu me lembro que o dia eu ia buscar a palha, ele estava derramando água pelo radiador do óleo Aí acendeu essa luz aí e acendeu a do reservatório de água, que é essa aqui ó Aí eu vi que o reservatório de água estava baixo Competei a água, ela da água apagou, mas essa aí continua acesa Ele não chegou a cortar a rotação, o motor dele está funcionando normalmente Mas a luz continua acesa, aí lá no manual está dizendo que para apagar ela tem que passar no computador o módulo dele Coletar o módulo no computador e resetar lá, porque lá fica salvo no módulo o que aconteceu O manual está dizendo que o módulo é a memória do carro, tudo o que aconteceu está lá salvo no módulo Mas tem que passar no computador, aí vai resetar e apagar ela É isso aí pessoal, resumindo, quando acende essa luzinha aí Geralmente acontecer alguma pane aí, alguma coisa no carro Aí para não acontecer algo mais grave no motor no carro Ela acende e corta a rotação do carro Nesse caso aqui não cortou a rotação do motor, ele não perdeu potência Mas ela acendeu já avisando né Então eu estou continuando andando com ela acesa porque eu sei que E o problema que teve foi o nível da água que baixou Aí como a gente não passou o computador no módulo para resetar ele Aí ela continua acesa Eu dirigi um 380 Uma época Eu me lembro que eu ia estar andando nele De repente do nada ele perdia a potência Então pode ser isso aí Esse sensorzinho aí que dá algum problema O sensor Aí o carro vai e de repente do nada ele perde a potência Os carros eletrônicos tem essas coisinhas E aí E aí E aí E aí E aí